MRAI BELABOTAI Hoje é uma noite muito triste para Israel E todos nós sentamos no chão e lamentamos a grande perda que tivemos, que é a destruição do templo Além do mais, a data de Tshabeab é uma data muito triste por vários eventos, muitos eventos, aliás, que houveram na história de Am Israel, todos eles trágicos O Talmud, no Tratado de Gitim, traz a Gadota Horban, traz algumas histórias, alguns contos, relatando a destruição que houve na época, em várias épocas do templo E principalmente as causas, algumas das causas que levaram a essa destruição É claro que o Talmud não é um conto de histórias, não é um simples livro de histórias O Talmud, todas as histórias que ele conta, tem algo a nos ensinar Algo a nos ensinar em todas as épocas da vida Em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os tempos Uma das histórias dos contos que o Talmud relata, eu gostaria de trazê-lo hoje E ver que lições nós podemos tirar dessa história O Agmará conta em Masekhet Gittim da Afrunzayna Amodalev Que havia um costume que, quando tinha um noivo e uma noiva Na frente dele saiam também, colocavam um galo e uma galinha Por quê? Simbolizando que vocês se multipliquem como as galinhas Que tenham muitos filhos, tenham muita descendência Uma vez, num desses casamentos, estava passando lá um grupo de soldados romanos E esses soldados foram lá e gostaram do galo e da galinha Pegaram e resolveram que vão comê-los O pessoal que estava no casamento não gostou dessa história Pulou em cima deles e bateu neles Imediatamente esses soldados fugiram e foram delatar para o César de Roma Olha, os judeus resolveram se revelar contra você Consequência disso, o César veio e começou a atacar eles Cidade de Haramelech, Turmalca, o nome do lugar chamado Haramelech Tinha entre eles, entre os Jehudim, um sujeito muito forte Chamado Bardaroma Agmará conta que ele pulava a uma distância enorme E conseguia matar os inimigos Ele tinha uma força sobrenatural Algo impressionante Quando ele chegou, o César e viu esse homem forte Esse valente Que conseguia atacar os inimigos e matá-los O César tirou da cabeça a coroa e colocou no chão E começou a rezar por todo o poderoso e falou A Shem Se você quer que eu perca na guerra, tudo bem Não tem problema Mas que eu não perca para uma pessoa só É uma desonra para mim Se eu vou perder na guerra, pelo menos que eu perca de cabeça erguida Muito bem Este homem, este Bardaroma Com a sua arrogância e prepotência Ele chegou e falou uma coisa que deixou Significa que ele tropeçou na língua dele O que ele falou? Ele trouxe o passuk do Tehrim Que fala Em resumo, ele disse A Shem Você não quer ajudar, mas não atrapalha Como dizendo, eu não preciso de você Bom, passou um tempo Este Bardaroma Entrou para fazer suas necessidades Veio uma cobra Picou ele e matou ele Este César, quando viu este milagre que houve Até ele reconheceu que aqui há a mão divina Ele chegou e falou Olha, já que me aconteceu este milagre grande Eu vou deixar eles desta vez Eu vou voltar Ele voltou, se retirou Retirou suas tropas Estava voltando E de repente Ele veio e escuta Que os Iodim Quando escutaram Que o César foi embora Começaram a comemorar Começaram a cantar Começaram a beber Acenderam luzes A tal ponto Que a distância de um quilômetro Se via a moeda Qual era o tipo de moeda Pela luz que havia Que veio desse Haramelech Desta cidade O rei O César falou Estão festejando Com minha causa? Eu vou mostrar para eles o que é Ele voltou com todos os seus soldados E a consequência trágica Não demorou a vir Trezentos mil soldados Entraram no Haramelech E fizeram um verdadeiro genocídio Durante três dias E três noites O Talmud diz Que era uma cidade muito grande E enquanto tinha gente Festejando De um lado Ou do outro lado Tinha rios de sangue correndo Quer dizer Era uma cidade muito grande Até que chegou a notícia Ainda havia gente comemorando Bom Olhando um pouco mais a fundo Analisando essa história O que será que nós podemos tirar Alguma lição importante para nós Neste dia triste Primeiro ponto Qual Como começou o problema? O problema começou Que tinha um galo e uma galinha Que estavam na frente do noivo Da noiva E vieram soldados romanos E queriam pegar Com todo o respeito Por este costume Que havia entre eles Será que é tão importante Provocar os soldados romanos Sabendo que O império romano Naquela época Dominava o mundo E inclusive A terra de Israel Estava abaixo do domínio romano Precisavam provocar Desse jeito Tudo bem É um costume Que eles tinham Mas para isso Precisa provocar Os soldados romanos Hoje em dia Nós temos algo semelhante Muitos em Rudim Hoje se apegam A mística da Torá Em vez de olhar O fundo da Torá O que quer dizer? Por exemplo Antigamente Uma pessoa que ficava Deus nos livre doente Ou que tinha algum problema O endereço certo Era o que? Rezar para Hashem Ler Terrilim Fazer Teshuva Dar um pouco de Tzedakah E esperar o resultado Que Hashem manda Hoje em dia Pela comodidade nossa Aqui que nós fazemos Nós ligamos para um Cabalista Entre aspas E pedimos uma Segula Ou de repente Corre aí pelo WhatsApp Segular para isso Para aquilo Acenda uma vela Para tal dia Tantas horas E assim por diante Quer dizer As pessoas se apegam A mística da coisa Se apegam A Segulot Em vez de se apegar As Mitzvot E a Torá Como se deve E por que que fazem isso? Mais cômodo Se eu vou querer Fazer Torá e Mitzvot Isso aqui vai me incomodar Vai me atrapalhar Vou ter que Ceder do meu tempo Ceder do meu dinheiro Abrir o mal do meu conforto Porque eu tenho que fazer Mitzvot Tenho que fazer aquilo Então Eles preferem o que? Vamos pegar as coisas mais simples O Rabino tal Falou que se eu acender Uma vela E que se der Tanto checarim de tzedakah Ou tanto dinheiro assim Vou ganhar Tal, tal, tal coisa Então isso está errado Isso aqui É a importância Que eles deram Para o galho E para a galinha Podiam passar em branco E deixar quieto Não provoca eles Para que Um costume pequeno Uma coisa Seguli Uma coisa de segular Uma coisa Que não é o fundamental Do casamento Se apegar a isso Por isso foram castigados Segundo ponto Que tem uma lição Muito importante Para nós Deste Talmud Deste conto do Talmud É o fato Que Relatado Que Num lado da cidade Estavam comemorando E no outro Estavam sendo assassinados O que quer dizer? O que isso vem nos ensinar? Morai vira botai Muitas vezes Nós estamos De um lado Comemorando E do outro lado Tem gente triste Esse é o assunto O tema de Saber Carregar Junto com o próximo Sentir Junto com o próximo Suas dificuldades E do outro lado Também Se alegrar Nas suas felicidades As pessoas Muitas vezes Sabem que tem um problema Com o próximo Mas o que isso me importa? Isso é dele Eu não tenho nada a ver Não Nós somos um só Nós somos um corpo só O Yehudim Todos eles São um corpo só Se o outro Tem um problema Eu também tenho Se o outro Está feliz Eu também Devo ficar feliz Eu quero trazer Duas histórias Dos dois lados A irmã do Razonish Contava que Quando ela era criança Em Kosova Na cidade de Kosova em Lita Ela estava Brincando com as amigas Na rua Mas elas sabiam Que numa rua Onde está um doente Ali não se brinca Não é bonito Você estar alegre Perto de uma pessoa Que tem problemas Que tem sofrimentos Deve-se abster disso Um pouquinho Outra história O Rav Moshe Iver Contou Iver Que Uma vez Entrou na casa dele E viu Que A filha dele Estava rindo demais Ele falou para ela Como é que você consegue Rir desse jeito Sabendo que Nosso vizinho Está doente Esses eram os conceitos Em anos passados De que Uma pessoa Que tem problemas A gente tem que sentir Por ele também Tem que doer para a gente Igual que dói para ele Porque nós somos todos irmãos Somos todos um corpo só Do outro lado também Participar das alegrias Do próximo Se alegrar Sorrir pelo próximo Ficar feliz Por ele ter Tido essa felicidade Se conta sobre O grande sábio Que uma vez No dia que faleceu A mãe dele E ele havia saído Da casa Para ir cuidar Dos enterros Das coisas Ele estava descendo A escada E estava subindo Um vizinho E o vizinho Rabino Me dá Mais alto Ele sorriu Para ele Mais alto O que foi? Ai ganhei um filho Oh que bom Que legal Deu parabéns Deu mais alto Para ele Cumprimentou ele E tudo mais Não falou nada Do sofrimento interior Que ele tinha Pela perca da mãe O que isso significa? Se eu tenho problemas Se eu tenho dificuldade Se eu estou Num momento De adversidade O outro Não tem culpa disso Ele está contente Eu devo me alegrar Com ele agora Eu devo me alegrar Por ele Então não podemos Ficar metade Da cidade Preocupada E metade Da cidade Se contentando Demais Não A pessoa tem Que sentir O próximo A pessoa tem Que dentro Do coração Sentir ele Nos momentos Alegres E sentir ele Nos momentos Contrários De adversidade De dificuldade E tentar ver O quanto pode Ajudar ele Tentar sorrir Para ele E dar atenção Para o próximo Moravira botai Uma história Que tem nela Um muçar Incrível Que eu gosto Muito de contar Ela É uma que aconteceu Aproximadamente 60, 70 anos Atrás Em Eretz Israel Logo depois Do holocausto E a situação Terrível Em que estava A Am Israel E era O começo O início Da Medina Do estado De Israel Havia um grande Sábio Naquela época Chamado Rav Kahneman O Rav De Ponovic Rav Famoso Ponovic Rav Havia Um transporte De crianças Chamadas De Alde Teheran As crianças De Teheran Que foram Trazidas Da Shoah Do holocausto Sobrevivido De repente De repente Naquele dia De surpresa Chegaram Muitas crianças No orfanato E eis que Que se o Rav Lotou De homens De homens De homens e mulheres Para vir Escutar O Rabino O que ele Tem a dizer Ele chegou Na hora Marcada E de repente Ele abriu Adrachá Dizendo o seguinte Rabotai Eu tenho Duas Guimarães Que eu estou Em dificuldade De entendê-las E eu gostaria De compartilhá-las Primeira Guimarã Em Masek El Baba Metziah Conta Que se tem Duas pessoas No deserto Andando junto E eles Têm Um cantinho De água Se um Vai beber Se o dono Do cantinho Vai beber Ele sobrevive E o outro amigo Morre Se os dois Vão beber Dividir a água Então os dois Vão morrer Qual é a Qual é a lei Então A Alachá Foi decidido Que Hayek Hakodmin A pessoa Precisa se preocupar Com a sua vida Primeiro Aqui tem prioridade O dono da água Ele vai beber E ele vai sobreviver Do outro lado Tem uma Guimarã Em Masek Kiddushim Da Fraf Que diz o seguinte Antigamente Havia o conceito De Eved Eivri Esclavo Yehudi E Escravo Yehudi Não é como a gente Sabe o que é escravo Escravo Yehudi Antigamente Diziam Que quem compra Um escravo Comprou um patrão Na verdade O escravo Yehudi Antigamente Era aquele Yehudi Que roubou E não tem pra pagar Ele é vendido Por seis anos Para poder pagar O seu roubo Mas A Alachá diz A Alachá diz Que se o patrão Tem por exemplo Um travesseiro só Ou ele Ou escravo Tem que dar prioridade Ao escravo Se ele tem Um cobertor só Tem que dar ele Para o escravo Ou seja Ele tem que viver Com você Igual a você Ele não pode Nada inferior a você Ele tem que viver Igual a você A pergunta é Então Nós temos Uma contradição Da primeiro Gemara Do primeiro trecho Do Talmud Parece que a minha vida Está antes Eu tenho prioridade Porque o cantil De água Tem que ser meu Para eu sobreviver Enquanto pela segunda Gemara Em Maseher Kiddushin Está parecendo Que quem tem prioridade É o outro É o escravo Não eu Como é que Solucionamos Esta contradição Entre esses dois trechos De Talmud A resposta É o seguinte Quando tem Pergunta Sobre a água Você é antes Você tem que Beber antes E viver O Hiddush É Que quando No caso do escravo Você é antes também Como assim Vamos explicar Ele explicou Para o público O seguinte Quem é este escravo Este escravo Yehudi Não é bem Um escravo Na verdade Você precisa Dar para ele Comida Você precisa Dar para ele Roupa Precisa Para ele Abrigo Precisa Suprir As suas necessidades Inclusive Da sua esposa De seus filhos Então Disse o Rav Kahneman Vamos imaginar A seguinte situação O barabaito O barabaito O dono da casa O moche Vamos chamar ele Chega em casa E vê Que só tem Um travesseiro O que ele vai fazer Se ele dormir Nesse travesseiro O escravo Coitado Já está chateado Já está Amargurado Pela situação Que passou Ele já vem Sofrendo de antes Pela falta De perspectiva Na vida Pela falta De dinheiro E ainda mais Está chateado Pelo fato De ter sido Pego no roubo Então Você vai conseguir Dormir Sabendo que ele Está sofrendo Desse jeito Então o que acontece Você também Não vai dormir E nem ele vai dormir Então de uma forma Prática De uma forma Prática O que a Tora te diz Dá para ele O travesseiro Por quê Pelo menos ele vai Se sentir Que está sendo Respeitado Vai ter uma Dignidade melhor Para ele E você Vai ficar feliz Por ter ajudado Ele a dormir Certo Então você também Vai ficar bom Então o benefício É seu Não é só dele É teu principalmente Ele terminou Dizendo o seguinte Tabotai Eu trouxe hoje Estão comigo Muitas crianças Que vieram do holocausto Não tem pai Não tem mãe Não tem nada E eu preciso Para eles Travesseiros Colchões Cobertores Lençóis Eles não tem nada Então por favor Que cada um vá Para a sua casa E me busque O que pode Porque assim Vocês também Vão poder Dormir tranquilos Sabendo da situação Deles Imediatamente Correram Todo mundo Trouxe Para ele Monte de Travesseiros Os colchões Tudo que ele precisava Até que ele falou Pode parar Não preciso mais Abotai Uma pessoa que carrega Junto com um amigo Isso é muito importante Pessoa Sentir o próximo Na hora que nós vamos Conseguir sentir o próximo Nós vamos consertar Nós vamos consertar este erro Uma pessoa que é boa Que é justa Que cumpre seus deveres É chamada na Torá de Tzadik O que é Tzadik? Um justo Tzadik é a letra Tzadik também Como é que se escreve a letra Tzadik? Olhem aqui nesta foto Nesta imagem Na verdade é um nun Deitado Carregando um yud Nun Com um yud por cima Quem é verdadeiro Tzadik? Quem carrega um yud Nas costas dele Yud É de yud Um Tzadik é aquele que sabe Carregar um yud Sobre ele Ajudar ele Veio Suprir suas necessidades E se você perguntar Mas a letra Aleph também Tem um yud por cima Aqui é um vab e um yud Por que você não diz Que um Tzadik é um Aleph Se chama Aleph Porque o Aleph tem um yud em cima Mas também tem um yud embaixo Não adianta Carregar um Yehudi E pisar no outro Um Tzadik É aquele que sabe carregar O Yehudi E aguentar ele E ajudar ele Sabotai Finalizando Se nós sabemos Nesta noite Triste Consertar os erros Nós vamos Dar mais um passo Em direção A redenção A redenção Só virá Quando consertarmos Os erros Que levaram A diáspora Que levaram A galut Que levaram A sofrimento Que levaram A destruição Quando nós sabemos Primeiro Dar o verdadeiro valor Para as mitzvotas da Torá Não se apegar Ao lado místico Segundo E mais importante Nosseh Be'alim Haveron Uma pessoa que Sabe Sentir pelo próximo Tanto nas adversidades Como nas alegrias Nós estaremos Aproximando Cada vez mais A redenção Que seja breve Em nossos dias Tanto nas alegrias